E essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo E no bailão, ela gosta de bailar Minha gostosa não pinte, ela encosta, rebola no pequenita Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Minha gostosa não pinte, ela encosta, rebola no pequenita Escuta a batida e do nada ela vira dançarina E doida pra dançar E doida pra dançar E doida pra dançar E essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo E no bailão, ela gosta de bailar Minha gostosa não pinte, ela encosta, rebola no pequenita Minha gostosa não pinte, ela encosta, rebola no pequenita E doida pra dançar E doida pra dançar E doida pra dançar Black CDs Meu parceiro Alisson gostou de jogar a onda servido Pra gente da oficina iPhone No oficel Atualizou de novo, rapaz É um lindo pizê Olha, chegou na minha cama com uma rádio bandidona Amando a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, que só queria uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A malvadona, ela sentou, ainda ficou apaixonada Ela chorou na bota, bota, botadinhas alié Olha aqui, botei de ladinho, botei atrás e na frente É que botada louca, que botada diferente Ela chorou na bota, bota, botadinhas alié Olha que eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Tem que botar da louca, tem que botar da diferente Ela chorou na bota, bota, botadinha as alientes Olha que eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Tem que botar da louca, tem que botar da diferente Faz sua risa aí, Nelson Mix Em nome de Códio Céu, São Paulo de Marca Eu já chego na minha cama com uma rádio bandidona Mando a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, que só queria uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Não tô entendendo nada A malvadona, ela sentou, ainda ficou apaixonada Ela chorou na bota, bota, botadinha as alientes Chorou na bota, bota, botadinha as alientes Olha que eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Tem que botar da louca, tem que botar da diferente Ela chorou na bota, bota, botadinha as alientes Chorou na bota, bota, botadinha as alientes Olha que eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Tem que botar da louca, tem que botar da diferente Ela chorou na bota, bota, botadinha as alientes Chorou na bota, bota, botadinha as alientes Vem não de lá vai jantar de N Nosso parceiro Valver A Vem não de lá do Carlinho Parreguinha fora da lei Parreguinha FC Acessórios Já disse que rapariga Eu comprei um paredão E uma rainô Pra levar as contadas comigo Pra bagaceira Comprei um jet ski E uma casa na lagoa É tudo financiado Mas elas ficam loucas Ouvem da bandida Reparem não rainô Já disse que rapariga Ouvir na bandina, repare não rainu, já diz que irra pare Ouvir na bandina, repare não rainu, já diz que irra pare Ouvir na bandina, repare Sai real de assalto, viu, do Ceará do Brasil Bora meu parceiro Pepe, da Trade Music Studio Olha eu comprei um paredão e uma rainu, já lembra nas cordas comigo pra uma garceira Comprei um jet ski e uma casa mal na goa, é tudo dinanciado, mas elas ficam loucas Ouvir na bandina, repare não rainu, já diz que irra pare Ouvir na bandida, repare não rainu, já diz que irra pare Ouvir na bandida, repare não rainu, já diz que irra pare Ouvir na bandida, repare As quatro da manhã, hora da recaída Passei no seu brinco e riei sua vida Pra ver se tu tá bem, e vi que tava acompanhada Deixando outra boca, me põe aí que eu riquei não sinto mais nada Esqueci Valendo, é a primeira vez que eu vejo seus sonhos e não tá doendo Te esqueci Valendo, é a primeira vez que eu vejo seus sonhos e não tá doendo Te esqueci de vez, agora faço mini para o seu ex Em nome de São Paulo, te marcamos Rapaz, Almeida, o homem das câmeras Estourou mais um Pancada CD As quatro da manhã, hora da recaída Passei no seu brinco e riei sua vida Pra ver se tu tá bem, e vi que tava acompanhada Deixando outra boca, me põe aí que eu riquei não sinto mais nada Te esqueci Valendo, é a primeira vez que eu vejo seus sonhos e não tá doendo Te esqueci Valendo, é a primeira vez que eu vejo seus sonhos e não tá doendo Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar o seu ex Te esqueci Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar o seu ex Bora dedozinho pra doceira Uh! Em nome de paredinha-vista-cessório Gostei no bairro da Martina Vem aí da Tijuca e Cabelão Tá balançando as bras Hoje tá cheio de novinha Descendo até o chão e rebolando a sua raba Ou vai rolar uma fugidinha Estola e se tu quer fudendo, brincou na casinha Se a tropa do lazer já convidou tuas amiguinhas Olha se toma vai novinha, se toma vai novinha É sua de gacete, vem na tua bucete Olha se toma vai novinha, se toma vai novinha É sua de gacete, vem na tua bucete Olha se toma vai novinha, se toma vai novinha É sua de gacete, vem na tua bucetinha Pancada CDs Gostei no bairro da Martina Vem aí da Tijuca e Cabelão Tá balançando as bras Quando tá cheio de novinha Descendo até o chão e rebolando a sua raba Ou vai rolar uma fugidinha Estola e se tu quer fudendo, brincou na casinha Se a tropa do lazer já convidou tuas amiguinhas Olha se toma vai novinha, se toma vai novinha É sua de gacete, vem na tua bucetinha Estou me sentindo carente Nunca mais me ligou Bateu saudade da gente No quarto, bota no terror Saudade da quica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da toa saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ovinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse daqui negou A tua gente é muito demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ovinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse ladinho e goza Com a gente é muito demais Ai, 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 ai Olha a Santa Luzia tá comigo Meu parceiro Gilmar Lilo Cedês de Tchanguá Segura o latido Tchanguá Diego Cedês Moral Tchanguá O Cedês Moral de São Paulo Tô me sentindo carente Ou nunca mais me ligou Bateu saudade da gente Do quarto botando terror Saudade da quica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz aliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ovinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse ladinho e goza Com a gente é muito demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ovinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse ladinho e goza Com a gente é muito demais Ai, 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 ai Olha o Celta do Londres, tocando o sítio Zé Fulnet, meu parceiro Cícero Parei de estilucar, botando pressão Jardel, divulgação de queixada Em cima do meu cavalo, olhando o meu celular Tô lendo uma mensagem que ela acabou de mandar Tô sem acreditar A raqueirada rolando, e eu na concentração Com uma cabeça a mil, e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu vai terminar? Por que que tu vai terminar? Logo agora, vou te dar a raqueirada a começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Da minha cabeça só tá pensando em nós dois Em nome de Cláudio Celu, Samuel Multimarcãs É Taurão de Paladar A do Carlinhos Banca das CDs Em nome de Valvia Em cima do meu cavalo, olhando o meu celular Tô lendo uma mensagem que ela acabou de mandar Tô sem acreditar Da raqueirada rolando, e eu na concentração Com uma cabeça a mil, e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu vai terminar? Por que que tu vai terminar? Logo agora, vou te dar a raqueirada a começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Da minha cabeça só tá pensando em nós dois Da minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Da minha cabeça só tá pensando em nós dois Da minha cabeça só tá pensando em nós dois Meu apróquio Da minha cabeça só tá pensando em nós dois Tchau.